Eu tô muito político, né, olhando pra câmera direto. Tô falando com você, tá? Você em casa. Casa não, o cara pode estar no carro, no trabalho. No carro não vai ver vídeo, porque bate o carro. Esse filme cafona, americano. A gente vai catar coquinha na ladeira, sabe? Pô, Glória. Se nós estiverem esperando a gente falar de tapete vermelho aqui, eu não vou falar. É tudo um pouco chato, tapete vermelho. Puta que pariu. Você quer bater palminha? Tem que bater. Bate palminha. Um, dois, um. Calma, Sandowski, vai dar tudo certo. É só o Oscar, cara. Eu tô calmo. Ó, o Petisket chegou pra dar a sua opinião. É. Muito bem. Petit Comité Especial. Hoje é segunda-feira. Ontem foi o Oscar. Nós estamos aqui no Petiscos gravando na Sandowski. Todo mundo... Eu fiquei bêbada porque tava muito chato esse Oscar. Eu tinha ganhado um litro e meio de caju, amigo. E eu quero dizer que eu tomei mais da metade. O que é caju, amigo? Caju, amigo é a bebida mais gostosa do mundo. Depois ensino como faz e a gente não pode ensinar essas coisas na internet porque tem menores de idade assistindo. E aí, falei, só bebendo realmente pra aguentar aquele Oscar. Ah, eu não achei tão chato. Mas o povo achou. Diz que foi a pior audiência em... Até agora os números mostram que foi a pior audiência em oito anos. Ainda assim, é o programa mais assistido do mundo nesse estilo. Nesse estilo tipo Oscar. É o programa mais assistido enquanto Oscar. Oscar, Amy, Grammy, Globo de Ouro... Aposto que no estilo da Vitória Secrets tem mais gente que assiste. Isso é transmitido pela TV, ouvi. O quê? No mesmo canal que o Oscar, inclusive. Com licencinha aqui no Brasil. Eu não sabia. Sim, sim. É, as mulheres tudo de calcinha. Eu não sabia. Ó, tá vendo? Por onde a gente vai começar? Tem muitas coisas. Vamos começar pelo Chris Rock? Vamos começar pelo Chris Rock? O que você acha? Eu achei ele maravilhoso. Acho que ele avacalhou. Avacalhou tudo. Avacalhou o excesso de drama com o Oscar. E avacalhou o próprio Oscar. Acho que ele é o Rick Gervais do Oscar. Eles não tinham opção, certo? Porque o Oscar começou com aquela coisa do Oscar so white, dos protestos. Então eles tinham... Eles iam falar o quê? Desculpa aí que a gente não colocou mais negra aqui. Erramos. Até porque o Oscar é um espelho disso aí, né? O Oscar não tem culpa. O Oscar reflete um problema que é maior. A gente falou aqui no Petit Comité antes, num episódio anterior, quando começou essa história do Oscar so white, ele apenas reflete a academia e o pensamento da academia. E nos produtores e nos estúdios e da própria sociedade americana. Exatamente. Então assim, se eles quiserem mudar o que acontece no Oscar, eles vão ter que fazer uma mudança um pouco maior. Então, voltando no Chris Rock, assim, teve muita gente que não gostou, achou que ele pegou pesado demais, que ficou, que ficou, achou desagradável. Eu achei, é pouco, entendeu? Eu acho que tinha que pegar pesado mesmo. Eu não achei desagradável, eu não achei... Eu achei que ele foi ótimo. Eu achei que a cara de incomodado de muitos dos convidados que estavam lá foi impagável. Tipo, eu posso rir dessa piada, meu, a gente vai achar bom se eu... É, tipo, cadê meu ponto pra eu saber se eu devo dar risada ou não? Vai rolar? Não vai? Porque ele não teve, ele não perdoou ninguém. Ele falou uma piada... Inclusive a própria comunidade, né? Ele falou uma piada, assim, tipo, enquanto antigamente, né, se a minha avó tava pendurada numa árvore, é difícil alguém pensar quem tá ganhando a melhor direção de fotografia. É, que ele falou que nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, ninguém se preocupava se tinha negros no Oscar ou não, porque, na verdade, os negros estavam apenas se preocupando em sobreviver nos Estados Unidos, porque matavam todo mundo, torturavam, botavam fogo. Até hoje, né, ele falou que as pessoas estão preocupadas em dirigir e a polícia não parar e matar ninguém. Então isso ser falado numa festa do Oscar, eu achei incrível. Ele falou que o In Memoriam ia ser de todos os negros que morreram, que a polícia atirou nos negros enquanto eles estavam indo no cinema. Mas era maravilhoso. Foi uma... Olha, eu acho que ele foi, tipo, maravilhoso. Eu vou falar uma coisa, se elas estiverem esperando a gente falar de tapete vermelho aqui, eu não vou falar. Até porque eu nem assisti. Não vou falar de roupa, cara, porque é muito chato. Cara, a cobertura, só pra gente falar disso, cobertura de tapete vermelho, Sadovski, tipo assim, desde 1997, a cobertura de tapete vermelho é a mesma, só que ela fica cada dia mais humilhante para quem faz. Não para quem faz. Tá ridículo. Nesses meus 20 anos de cobrir cinema, eu cobri tapete vermelho uma única vez. No filme Velozes e Furiosos 3. Desafio em Tóquio. Porque tinha uma brasileira no filme, uma modelo brasileira, que ela tem, tipo, uma fala, que ela nem em inglês ela fala, ela fala em português. E aí ela não ia, obviamente, fazer parte da divulgação e falar, se você quiser entrevistar ela, você tem que ir para o tapete vermelho. E fica os brasileiros tudo brigando lá na... Ah, tá. Ah, vai, eu vou lá. Brigando lá com o microfone, vendo que se alguém presta atenção, ninguém olha na cara. Não, é... Parem. Parem de falar de roupa, parem de filme lá, tá horroroso. Tá excessivo, fica... Porque, assim, hoje, da minha tia até a... Eu estava falando aqui, até a Varite, todo mundo comenta tapete vermelho. E aí... Fica um negócio... É, vira uma cacofonia, assim, e fica um negócio. E tem outra coisa acontecendo. É, você vê que cada ano... Eu acho que as atrizes ficaram de tão saco cheio que o nego fica falando da roupa delas, que cada ano que você olha o Oscar, é mais sem graça. Mais sem graça. Mais sem graça as roupas. Porque elas ficam tão estressadas que o nego fica enchendo o saco por causa da roupa. Ainda que, tipo, o Fashion Police morreu. Quando morreu a velha doida, morreu tudo. Quem que você está vestindo, né? Tipo, como assim, gente? Não tem nem problema, sabe o que eu acho? Por que que não bota o crédito em letreiro? Eu acho tão assintoso perguntar quem você está vestindo. Tudo bem que é pago, né? Claro. Todo mundo recebe um... Todo mundo está com dinheiro. Mas eu concordo contigo, é uma coisa tão... Lembra que tinha a camerazinha dos dedos? Ai, para. Para mostrar a unha e a... Eu queria um dia colocar a minha mão na câmera dos dedos. Teve alguém que pôs, né? Quem foi que pôs o dedinho assim? Teve uma atriz que fez isso. Vamos estar pesquisando. Eu gostei do seu vestido, por sinal. O meu vestido é o que eu estava explicando para os meninos. Quem tem roupa de paite velha em casa tem tudo na vida. O que é paite? Então, paite é esse bagulho que brilha. Isso é paite? Isso é paite. Eu achei que paite é tipo uma pena. Não. É que falava lantejoula antigamente, sabe? Diz que são coisas um pouco diferentes. Eu nunca usei... É roupa de lantejoula. Ó, eu não tenho roupa de lantejoula. Vamos falar do melhor filme? Já de cara? Já de cara. Então tá, vamos arrumar treta. Ah, tem perguntas no Twitter sobre o melhor filme. As pessoas estão perguntando o que a gente achou, se aquele filme merecia ganhar o melhor filme. Cadê? 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 Maria Aborrecida, arroba Kelly Mendes. Petiscos e Sadovski. Vocês acharam que Spotlight mereceu mesmo esse Oscar? Mesmo não ganhando nas categorias técnicas? Acho que ela quer dizer que o Mad Max, que ganhou um ban de prêmio, merecia ganhar o melhor filme. Eu também acho. Porém, eu tenho uma teoria que o Sadovski vai explicar, porque a gente estava conversando disso aqui, que o melhor filme virou uma categoria à parte, tipo uma coisa que eles querem dizer para o mundo, assim. Então o Spotlight é quase como uma... Olha, jornalistas, continuem... A gente é legal. Keep up the good work, assim, continuem trabalhando, continuem investigando. Sim, isso tem que parar, esse abuso das crianças e das pessoas na igreja. Eu acho que é muito mais um posicionamento político do que verdadeiramente um filme. Mas, ó, eu acho o filme incrível. Eu acho. Quando eu vi o filme no passado, eu vi sozinho, né? Me mostrando sozinho. E eu acabei de ver o filme, eu falei com o projecionista lá da cabine da Sony, falei, eu acabei de ver o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme ano que vem. Falei isso no passado, quando eu vi o filme. E eu acho que... Mãe de Ná. Eu acho que... Mãe de Ná Sadovski. Existe isso que você falou, de ser um filme que marca uma posição? É tipo aquele, eu te falei, aquilo lá da guerra, o... Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, foi assim que vem. Aí você vê o Crash, que não é um filme, assim, tão bom, mas... Tava falando do conflito racial em Los Angeles, né? Sim, sim, sim. No ano que Broke Back Mountain, que é um filme infinitamente melhor. Melhor. Perdeu. A gente vê isso acontecer de vez em quando. Sim. Na verdade, existiam três filmes ontem que estavam meio que cabeça a cabeça pra ganhar melhor filme, que era o Spotlight, o Regresso e a Grande Aposta. Sim. Porque nas premiações, nas associações, eles estavam meio que dividindo. E o Oscar parece que é um termômetro montado numa montanha-russa, né? Então, Spotlight estava tipo, é o Spotlight que vai ganhar. De repente, ele foi caindo e o Grande Aposta, opa, agora é a Grande Aposta que pode ganhar. De repente, foi caindo, de repente, não, é o Regresso que vai ganhar. E a Grande Aposta deu uma assumida, né? No Oscar, meio que tipo... Deu uma assumida porque é muito de momento. Também gosto muito da Grande Aposta. Na verdade, eu gosto dos oito filmes que estavam indicados. Eu acho que foram oito grandes filmes indicados. Até porque A Garota Dinamarquês não foi indicado, porque é um filme ruim. Então... Ele me falou que é ruim, tá? É ruim demais. Já tinha me falado. Daqui a pouco eu falo do Ed Redman, que é a maior farsa do cinema atual. Mas a gente chega lá. Toma essa. Mas Spotlight mereceu ganhar. Inclusive, porque as pessoas... É importante elas entenderem isso. O prêmio de melhor filme não é uma soma das qualidades do filme. Tipo, o Mad Max ganhou um monte de filme, um monte de prêmio. Obviamente, ele é o melhor filme. Porque como é que o cara tem... Um monte de prêmio técnico, na verdade. Mas assim, como é que um filme ganha tantos prêmios e não ganha o melhor filme? Porque, obviamente, não é pelo conjunto da obra, literalmente, nesse caso, o melhor filme. Porque cada elemento é julgado, digamos assim, por quem faz. Então, o pessoal de feitos especiais vota em feitos especiais. O pessoal de montagem vota em montagem. E quem vota é o melhor filme são os produtores? Todo mundo. Todo mundo. Melhor filme de todo mundo. Entendi. E o maior corpo de votação são atores. Então, é o melhor filme de todo mundo. Mad Max, sem dúvida, foi o melhor filme do ano passado para mim. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É maravilhoso. Entendi. E as pessoas falam, inclusive aqui, na galera, que não tem roteiro e tal. Bullshit. O filme é muito bem escrito, por sinal. A história quer dizer muita coisa, porque tem muita camada ali. A Charlize Theron deveria estar indicada ao Oscar de melhor atriz também. Porque o que ela faz, eu acho sensacional. Porque você demonstrar uma gama de emoções e um arco de personagem com tão pouco texto é muito difícil. É que é um clássico do Mad Max, gente. É muito difícil. Quem pegou o Mad Max andando, literalmente, agora, não entende que o Mad Max, é o que você estava falando, ele não tem plot. Ele não tem uma... O plot é simples. Não é que não tem, é simples. Ele não tem mil acontecimentos no filme. E ele é um filme muito silencioso. Ele tem muita ação, mas as pessoas não falam. Não tem altas conversas. Sabe o que eu acho engraçado? Engraçado algumas pessoas que defendem muito o Regresso. É um filme artístico, é bonito, porque é o Inhárritu, né? E falam que o Mad Max é um filme de ação. Mas, basicamente, eles são muito parecidos em algumas coisas. Claro que o Mad Max é muito melhor do que o Regresso. Mas eles são muito parecidos em algumas coisas. Tipo, a interpretação do DiCaprio... Eu sou suspeita. Vai, favor. Ela é muito física também, né? E eu vi gente falando... O DiCaprio não fez nada. Ele só se arrastou. Tipo, interpretar é físico também. Interpretar não é você pegar um texto e ficar blá, blá, blá. E tem outra coisa. Interpretar as coisas fisicamente é das coisas mais complicadas que tem. Porque você falar um monte de texto e passar emoção falando histórias... É muito mais simples do que você fazer isso corporal. Isso. Não é fácil, tá? É simples. É diferente. É. E é engraçado que o Spotlight abriu a noite e fechou a noite. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original e ganhou o Oscar de melhor filme e só. Não teve o grande campeão da noite com 300 Oscars. Não. O Mad Max foi o que teve o maior volume de Oscar. Mas foram todos técnicos. E tudo perfeito, eu achei. A gente comentou dos efeitos especiais que ele perdeu para o Ex Machina. Ex Machina é um filme que você colocou muito bem. É muito elegante. É um filme... Muito, muito. Visualmente é incrível. Principalmente porque é um filme de baixo orçamento. Sim. Então a gente vê que não precisa ter mega, super, hiper orçamentos, starwarshticos para poder criar um filme visualmente muito interessante. Não. E eu acho que o que tem no Ex Machina de efeitos especiais é o que precisa para fazer aqueles robôs todos e aquela situação ser realista. Sim. E eu vi uma entrevista dos caras do Ex Machina um pouco antes de lançar, que eles falavam assim que eles tentavam fazer o máximo possível para tentar fazer efeitos de verdade, que agora é a coisa mais legal, é tipo não ficar usando tanta computação. Usar o máximo de... Efeitos práticos. É, até a ilusão de ótica, umas coisas assim para parecer. E o que não dava, aí sim você completa com computação. E é uma loucura aqueles robôs no Ex Machina. E é muito delicado o efeito, eu acho. Ex Machina não saiu em cinema no Brasil, mas ele já está disponível em... Está na TV a cabo, eu acho, o Ex Machina. Está na TV a cabo, eu peguei em DVD. Se você quiser ver, você vê. Tem em streaming, tem em streaming e tem... Então fala do Garota Dinamarca. Não vou falar, é ruim. Porque o Eddie Redmayne, ele é ruim, cara. Ele é um ator que não dá nenhuma emoção, ele é só técnica. E você olha para o cara e fala, aham, é um ator interpretante. Eu nunca olho para ele no trabalho e penso, nossa, é um personagem. Não. Ano passado ele ganhou por A Teoria de Tudo, né, pelo Stephen Hawking, que é meio... É patético o que ele faz, vou imitar o cara, é uma imitação meio grotesca. Esse ano é pior porque ele é uma caricatura. A Isabela perguntou o que a gente acha do ganhador da categoria ator coadjuvante, que é o... O Mark Rylance. O Mark Rylance, que é má, pelo amor de Deus, ele é maravilhoso, gente. Atuar, atuar não é gritar. Não, o Mark Rylance é mínimo. Muita gente tem essa noção de que o cara quando é intenso, né, é que está tudo bem. É que parece, tipo, em novela, sabe, novela de TV, que o povo grita, ah! Aí, nossa, como esse ator é bom, né? Fulano é o vilão da novela, aí grita, chora, esperneia, nossa, que atriz incrível. Não, é tudo bem caricata, né? Tudo estético caricata, tudo é de Redmayne, tudo igual. Atuar é reagir. Atuar é você reagir ao que está acontecendo, é você usar o mínimo para demonstrar o máximo. Então, eu entendo que existia um componente afetivo que muita gente queria que o Silvester Stallone tivesse ganho um Oscar ontem de Melhor Tocó de Void. Ah, eu adoro ele, mas não é para Oscar. E eu gosto dele, eu gosto... E o filme é uma graça. O Creed é um filme muito legal mesmo. Ele está ótimo no filme, ele está no ponto certo. Eu acho que ele funciona muito bem quando ele não escreve e não dirige o que ele está fazendo. Quando ele é só ator e está se concentrando só em fazer aquilo, eu acho bem melhor. E assim, ia ser legal ver o protagonista de parecendo a Mamãe Atira e Minha Filha Quer Casar ganhar o Oscar de Melhor Ator. Eu ia achar incrível. E eu gostei do Tumbo também, que eu nunca lembro o nome dele. O Brian Cranston. O Brian Cranston. O ator principal. É um filme maravilhoso. Se fossem me perguntar, eu daria o Oscar para o Brian Cranston. Eu gosto dos dois. Eu gosto do Mike Rylance e o... Mas vamos falar do Quadrivant, vai. Tá bom. Então, mas justamente. Mas o Brian Cranston foi o principal. Eu acho que era um dos dois. Para mim, estava entre o... O Brian Cranston foi o principal. Foi... O Brian Cranston foi o principal. Mentira. Mas estou parecendo a Gloria Pires já. Quadrivant foi... Você não tem opinião sobre isso? Não. Eu não vi. Christian Bale. Eu vi sim. Christian Bale. Mark Ruffalo. Mark Rivens. Não, Mark Rivens. Sylvester Stallone. O que que eu acho? E sempre sobra um, quando eu falo. Deixa eu ver na minha lista. Minha lista. Eu não posso ficar aqui, senão eu desapalho. Tom Hardy, no regresso. Tom Hardy que foi indicado também. Mas eu já gosto até que tenha nomeado de Tom Hardy. Porque é um bom menino, tem vários filmes bons. É um bom menino. Não, não. Tem vários filmes bons. Esse menino vai ganhar muito prêmio ainda na vida. Então ele não precisa ter pressa, não. Esse menino vai ganhar um monte de prêmio na vida. Eu sei, ele é bom. Ele é Mad Max agora. Que foi o melhor filme do ano passado. Mas o Mark Rivens, na Ponte dos Espiões, ele é um cara discreto. Sim, mínimo. Tem um papel dificílimo. Ele é um espião que é descoberto, vai a julgamento. Sim. O Tom Hanks é o advogado. É o advogado. É meio que obrigado e feito julgar ele. E depois ele vira peça de barganha quando a Rússia fica de posse de um piloto. Um piloto que cai na Rússia. E aí eles vão trocar. Nessa tal, nessa ponte dos espiões. Eles vão trocar os dois. Na ponte tem Jason Bourne, tem James Bond, todo mundo lá, tem Jack Ball. Todo mundo tá na ponte. Não é isso? Para, não confunde as pessoas. Tem algum filme que você gostaria que tivesse sido indicado? Pergunta da Lourena. Ó, eu gostei muito de Carol, que não foi indicado. Mas tinha indicações em outros... Em outras categorias. Eu queria ver mais amor para Steve Jobs, que eu adorei Steve Jobs. Maravilha. O filme é sensacional. Eu acho um filme brilhante. Não foi indicado o roteiro, eu acho o fim da picada. Tinha que estar indicado a melhor filme também. Tinha que estar indicado a um monte de coisa. Só teve duas indicações para o Michael Fassbender e para Kate Winslet. Porque esse também vai ganhar prêmio, não tem pressa nenhuma o Michael Fassbender. Então vai ganhar prêmio até dizer chega na vida. E é legal que esses caras equilibram. Ele é um magnético em X-Men e ele faz Steve Jobs, ele faz uns filmes independentes, fez Macbeth agora. Você viu Macbeth? Não viu ainda, né? Não, desculpa. Desculpa. Tá demitido. Esse crítico de cinema... Desculpa. Demitido. Tá bom, vai, continua. Desculpa. Steve Jobs, vai, vai, que eu interrompo. O Steve Jobs é um filmaço. Eu acho que tinha que ter mais indicações. Eu gostei de Star Wars, é claro, como todo o planeta. Alguém não gostou de Star Wars aqui? Eu queria muito que alguém falasse. Eu tiro a sandália e jogo na cabeça se alguém não gostasse. Star Wars é um filme lindíssimo, fez dois bilhões, eu acho um filme bacana. E eu queria que tivesse um pouco mais de reconhecimento artístico dos seus pares, mas é meio que fuck it, né? Dois bilhões estão nem aí. Você acha? Sabe o que eu acho? Eu acho que o molequinho do quarto de Jack, o Jacob Tremblay, ele tinha que ser chamado para fazer um Star Wars. Porque ele foi com meio de Star Wars. Ele estava com a botuadora de Millennium Falcon. Imagina aquele menino vendo os robozinhos entrando. É, então, você viu? Eu mesma. Você viu o rosto dele? Quando entrou os três no palco, ele levantou, você viu, que amor? Ele levantou a carinha dele, assim. Eu quase desmaiei em casa. Imagina se eu fosse o menino lá na plateia. Vamos falar da melhor música. O que você acha? Por favor. Eu quero começar falando o seguinte. Meu lado, Simon Cowell, lá do American Idol, é, primeiro assim, é a pior música da história do James Bond. É. Eu sou fã do James Bond. As músicas são todas legais. Só ali, na entrada do comercial, tocou, tipo, duas maravilhosas antes de entrar no comercial, porque tinha orquestra tocando... Toca Goldfinger, tocou Diamonds Out For Ever. Pelo amor de Deus, gente. Até a Rá, com Living Daylights, é uma música boa. Exatamente. Daí, até o do Chris Cornell é maravilhoso, perto dessa. Eu gosto muito do Chris Cornell. Gosto muito mesmo. Gente, assim, ó. A trilha é uma merda. Não tem cara de James Bond. Não tem refrão, não tem nada que se lembre. O Sam, ele não acertou. O que mais me irritou é que, assim, a pessoa vai cantar no Oscar, Phil, alguém liga o ponto dele pra ele ouvir que nota que ele tá... Ele não acertou uma. Pra não fazer o sanduíche. Ele ficou semitonando a música inteira, doiu o ouvido. O Thiago Gás quase caiu no sofá várias vezes. Isso que não é músico. Imagina. Eu achei uma vergonha aquilo lá de ganhar. Aliás, eu achei todas as músicas fracas. As músicas eram boas. De todas, eu preferia a da Lady Gaga, mas eu acho que ela foi muito elegante, lá o Biden e ela, porque, na verdade, eles foram lá pra fazer campanha. Campanha contra a violência sexual. Nas faculdades. E eu acho que é um... Engraçado. E eu acho que foi muito mais importante toda a ação que eles fizeram lá pras pessoas participarem, dar o site, levar as pessoas que sofreram abuso no palco, entendeu? As pessoas choravam, assim. Lady Gaga fez o que ela sabe fazer bem pra caralho. A mulher canta bem, toca piano. E tudo maravilhoso, assim, sabe? E aí fizeram o que tinham que fazer. Eu acho que foi mais importante pra música. A apresentação do que o Oscar. Do que o Oscar. Continuando na música. Aí tem o Morricone que finalmente... Quer dizer, ele já tinha ganhado de Life Achievement, né? Mas Life Achievement é tipo, você vai morrer. Exatamente. Ele chegou numa idade que negociou que ia morrer e deram o Life Achievement pra ele sem nunca ter dado um Oscar de melhor trilha na vida. Sendo que ele fez algumas das trilhas mais lindas da história do cinema. E memoráveis e sensacionais. E eu não vou nem falar disso. Daí esse ano vão lá e dão pelo filme... Os Oito Odiados. Os Oito Odiados. Eu tô sentindo você sem entusiasmo. Por quê? Desse filme? Porque eu acho que esse filme é bem... Mal menos. Não faz carinha de noite, mas é legal. Baixa um bem mal menos. É legal. É legal, mas é legal. Só legal. Não, é bom. Ele é bem escrito, ele é bem dirigido pra cacete. Acho que o Morricone ganhou pela trilha mais fué dele também. Mas é uma boa trilha. Mas ele é maravilhoso. É o primeiro filme do Tarantino que tem uma trilha original. Sabe como ele fez a trilha? O Tarantino entregou pra ele o roteiro. Sim. Falou, faz aí. Em cima do roteiro ele escreveu meia hora de música. Deu a meia hora de música pro Tarantino e ele falou, não sei de mais nada, é isso aqui. Tem mais que a gente tem que falar. O Oscar teve essa coisa politicamente incorreta do Chris Rock meio que dá uma chutadinha de leve no balde, certo? Sim. Ele fez um discurso de abertura que eu achei incrível. Acho que ele foi muito apropriado. Mas, ainda assim, o Oscar, ele é um palco pras pessoas falarem sobre um monte de assuntos. Como a gente falou da Lady Gaga, que falou da violência sexual com o vice-presidente, com o Joe Biden. Sim, sim, sim. Foi muito importante. O Inhárritu ganhou o Oscar de Melhor Direção e foi lá falar de diversidade e falou uma coisa legal. Ele falou, é meio absurdo a gente estar aqui ainda tendo que falar sobre isso. Sobre a cor da pele, né? A gente tem que pensar num dia que a cor da pele vai ter tanta relevância quanto o comprimento do seu cabelo. Exatamente. Ele tá legal. E o Léo ganhou o Oscar. A gente vai falar do Léo já? Não pode... Daqui a pouco. Sabe o que eu quero falar? Eu vou segurar do Léo, então. É que o Léo é tão maravilhoso, gente. Vamos falar já do Léo. Que menino legal, né? Eu gosto dele. Sabe que eu queria falar uma coisa antes que a gente se esqueça? Porque eu vi no... Nas suas notas? Eu vi no... Não, eu vi no Twitter aqui uma menina... Deixa eu falar a pergunta dela. É... A Elayne... Elayne? Não, não é a Elayne. A Elayne pergunta do Sam Smith. Já falamos do Sam Smith. Elayne, se você é fã do Sam Smith, desculpa aí, você tá errada. Não. Acho que... Acho que não... Aí a Amanda... Amanda. Ela pergunta o seguinte. Qual o critério de avaliação para documentários? Nem entendi a vitória do Amy. Tem do Inter on Fire e o da Nina Simone. Você viu os documentários? Eu queria falar dos documentários. Vamos falar dos documentários. Eu acho o seguinte, gente. É... O Louis Siquei resumiu muito bem ontem esses prêmios que as pessoas... De filmes que as pessoas veem pouco, né? Documentário e principalmente documentário curto-metragem. Sim. Mas é você colocar um cineasta que tá dedicado aquilo realmente por paixão no maior palco que ele puder ter. É, mas esse cara que ganhou o Amy, ele meia o McDonald's de documentário pra ficar emocionando o fã-clube e as pessoas ficaram... Mas o filme é bom, o Amy. Não, eu não acho o Amy bom. O Amy é legal. Acho o Amy um compilado de notícias que todo mundo já tava cansado de saber, todo mundo já tinha visto... Mas pouca gente viu nessa forma, não só cronológica, mas organizada. E é uma coisa que a gente testemunhou. Sim, no dia a dia, na verdade. O mundo testemunhou. A gente viu isso no dia a dia. Qualquer pessoa que lia jornal na época que a Amy estava viva ou morrendo lá no fim, tudo que tem no documentário a gente viu. O que eu acho é que é uma questão que, assim, é uns documentários, tipo... Produção de pizza mesmo que o cara faz. Documentários propositalmente emocionais de pessoas. É o cara do cena, né? É o mesmo. Que faz pro povo relembrar e ficar emocionado. Ou seja, você acha que é tipo uma homenagem do Faustão ao cara? Eu acho um pouco... Ai, tem um nome isso. Eu não vou lembrar. Eu não vou conseguir lembrar da palavra. Mas eu acho um pouco piegas esses documentários dele. Em compensação, tinha documentários muito importantes. Tinha o Winter of Fire. Tinha vários importantes de... O da Nina Simone. E de música, o da Nina Simone é mais importante. Desculpa. Que é do Netflix, certo? Sim. A academia ainda não entendeu direito como funciona... A que serve o Netflix. Exato. A academia não entendeu ainda como funciona o Netflix. Tanto que o Beasts of No Nation foi totalmente ignorado. Ignorado. Que é ótimo. Que é um filmaço e tem um elenco incrível também. Mas porque eu acho que a academia ainda... Tipo, que animal é esse que a gente tá mexendo agora? O que é o Netflix? Eles não entendem. Então, também é uma questão de tempo. O critério é o critério feito com qualquer outro filme. As pessoas assistem e vão escolher. Só que é aquela coisa. Nem todo mundo assiste todos os documentários. O Amy foi o documentário mais visto. Sim. Com certeza. Então, talvez por isso tenha sido mais votado. É como o Michael Moore ganhar documentário. Eu não acho o Michael Moore um documentarista. Não. Ele faz ficção baseado em fatos reais. Ele roteiriza aquela coisa e ele manipula e direciona o que ele quer. Sim. E é fascinante ver. Sim. Assim, o Fahrenheit é fascinante ver. São ótimos, é. O Tears in Columbine é fascinante ver. Sim, sim. Mas não é exatamente um documentário. Agora, assim, o documentário curta-metragem é quase impossível as pessoas assistirem lá. Imagina aqui. Lá, os cinemas ainda fazem um oba-oba algumas semanas antes do Oscar. E algumas redes falam, assista todos os documentários curta, curta-metragem de ficção, curta-metragem de animação. Então, eles juntam o catatau todo e todo mundo assiste de uma vez só. Eu vi, por exemplo, alguns curtas de animação no Animamundi aqui. Os curtas de animação, eu não vi nenhum, tipo Gloria Pires. Mas, assim, que bonitos traços de todos, né? Como era interessante tudo. Eu gostei muito do Cosmos, que não ganhou. Eu achei incrível mesmo. O Sanjay Superteam, que foi o curta que passou antes do Bom Dinossauro, é muito bonitinho. E tem essa coisa de diversidade, que é o menino que tem os super-heróis, são todos indianos, né? Em cima de todos indianos. O que ganhou, eu não vi a história do urso, né? A história do bear story. Mas é tão bonito, né? Como eu acho lindo como os traços são interessantes. Como é tão diferente, assim. Como cada um tem uma cara, tem um jeito de desenho, personalidade nos desenhos, assim. E como é legal isso, sabe? Foi o ano do urso. Menino, você vê? O urso tava lá aplaudindo. Você viu o urso aplaudindo? Até o Oscar zoou de cara com o urso mesmo. Que era uma ursa, na verdade, mas tudo bem. Era uma ursa? Protegindo os filhotes. Eu não sei, eu não vi. Eu sou, tipo, a Glória Pires. Você não viu o Revenant? Você não viu o Regresso? Eu sou a Glória Pires do... Você gosta de cara, mas não viu o Regresso? Não, eu vou ver. Vamos falar de animação? Vamos. Vamos. Estamos muito animados. Alô, vamos falar de animação. Melhor animação. Ganhou divertidamente da Pixar. E, assim, honestamente, os outros filmes estavam lá todos de coadjuvantes. Eu acho que não tinha páreo pra ganhar do Divertidamente. E é engraçado que eu vi alguns comentários depois do Facebook e do Twitter do pessoal falando esse filme cafona, americano. Ah, gente, vai catar coqui na ladeira, sabe? Um amigo meu, que é cineasta e crítico de cinema também, mas ele é mais cineasta hoje, não é mais crítico, ele foi falar mal. Tipo, esse filme que parece um homo xarifado colorido, eu não vou ver. Não vai ver de besta que você é, ô, mané. Tinha que ver filme porque filme é bom, mané. Então vamos falar do Léo que a gente vai sorrir agora. Vamos falar do Léo que a gente sorri. Essa foi a sexta indicação Oscar do Léo. Ele é uma graça, gente. Esse menino é talentoso desde menino. Esse menino faz as coisas certas, entendeu? É politicamente ativo. O moleque faz os bagulhos legais. Tá sempre metido pra conservar. Só na mole a modelo loira. Ele compra na dúzia as loiras. Compra as loiras na dúzia. Mas assim, o Oscar dele foi merecido? Eu não sei se esse, eu acho que foi merecido porque é o que eu tô te falando. Esse menino já teve papéis que ele merecia ter ganhado coisas há muito tempo, eu acho. E ele tá há muito tempo trabalhando desde criança. Ele foi indicado antes por, o primeiro filme dele foi Gilbert Grape. Sim, quando ele era bem menino ainda. A gente teve 17, 18 anos quando ele filmou, que é com o Johnny Depp. Que é um filme muito sensível, na época que o Lassie Halson fazia filmes bons. Sim. Bons tempos que o Lassie Halson fazia filmes bons, que agora... Pois é, pois é. Depois de chocolate, foi de ladeira abaixo. E ele foi indicado ao Oscar de Atuco Adjuvante. E eu lembro quando eu vi esse filme, você fala, cara, esse moleque tem problema mesmo. Porque ele faz o irmão especial do Johnny Depp. Eu amo aquele diário de um adolescente dele. Que é legal, mas ele não foi indicado. Não, mas esse filme é... Eu acho que ele está absurdo nesse filme. Aquele Despertar de um Homem que ele fez com o Danilo também, que o Danilo escolheu ele. Falou, é esse moleque. Esse moleque é o cara. Que ele também segura a onda com o Danilo. Ele é um moleque, adolescente. Aí ele fez Rápido Imortal, do Sam Raimi. Não, mas pera, volta para os que concorreram ao Oscar. Senão a gente fica... Concorreram ao Oscar. Ele concorreu ao Oscar por Gilbert Grape. Tá. Depois veio O Aviador. Que ele está incrível, o Aviador. O Aviador? Inacreditável. O toque do... Ai, como chama o... Howard Hughes. Cara, que ele tem transtorno obsessivo-compulsivo, ele está maravilhoso. Eu adoro o filme. E assim, o começo da parceria dele com... O começo não, né? Mas a parceria dele com o Scorsese já estava full swing, porque ele tinha feito antes o Gangue de Nova York. Ele está muito bem, mas ele está do lado do Daniel Day-Lewis. Então é meio que covardia. É do coitado, ele desaparece. É covardia. Aí depois do Aviador, ele foi indicado por Diamante de Sangue. Sim, que está muito bem também. Acho que é a primeira vez que você vê o Leonardo Boafão, assim. Sim. Porque o Leonardo, ele sempre teve uma coisa meio menino, meio... Ou como no Aviador, meio de época, assim. Você nunca viu, nunca tinha visto, eu acho, o Leonardo Boafão... Contemporâneo. Contemporâneo. É a primeira vez que você vê ele, tipo, de hoje, é um cara da idade dele. Eu achei muito legal. E eu gosto do filme também. Eu acho um filme digno. Sim. É muito bom o filme. Aí ele foi indicado por O Lobo de Wall Street, que eu acho que é o melhor papel da carreira dele. Não, é... Eu acho, tipo... Ele perdeu pro Matthew McCann no Clube de Compras Dallas, que é aquela coisa, tá magrinho, reais, aquela coisa que é um papel que visualmente é muito incrível, mas eu teria dado Oscar daquele ano pro Leonardo DiCaprio, porque o que ele faz no Lobo de Wall Street é espetacular. Mas o Oscar adora um povo que emagrece, fica feio. Tipo o Ed Redmayne, né? Aquele mané ruim pra caramba. Tá bom. Ok. Vou parar de falar. Não, mas tinha que ter ganhado mesmo, eu acho, no Lobo de Wall Street. Então, assim, o regresso é um papel difícil. A gente falou no começo do programa, né? A interpretação física é uma coisa complicada você manter. Que não é ficar falando falando falando. Um certo nível de energia pra você dar credibilidade, né? E interpretar com o corpo, que tem pessoas que não conseguem. Então, não é gemido, gente. Não é... Não é isso. É... Gostou? Não posso... Não vamos comentar essa coisa. Você acha que as pessoas levam o Leonardo pouco em consideração? Porque ele é meio... A vida de playboy dele, assim. Playboy não é um playboy que nem fala no Brasil. O playboy é original, assim. É o cara que tem a namorada todo lado, ele com a mesma cara, genérico, assim. Ele é festeiro, ele gosta das coisas dele. É. Ele é um cara das antigas, assim. Ele vive... Eu acho também. Acho que isso vem dos pais dele, que também eram artistas, tem essa inclinação. E o legal é que o discurso dele, ele foi falar sobre ecologia e recrecimento global, e ele não é um ecochato. Não. Ele fala sobre isso com propriedade, porque ele estuda. Eu entrevistei o Leonardo DiCaprio umas duas, três vezes. Muito sério mesmo, assim, porque tem um monte de gente que entra no barco para ficar bonzinho, para construir uma imagem em volta de si. O Leonardo sempre fez isso, porque ele sempre se entura e se entura. Ele acredita nisso. Exatamente. Ele estuda o negócio. Eu entrevistei o Leonardo DiCaprio umas duas ou três vezes. Ele falou comigo em português, tentou falar comigo em português duas vezes, né, porque ele lembrava. E ele falou, assim, vocês no Brasil fazem uma coisa certa que é incentivar o biocombustível, né, incentivar o etanol e tal e tirar o combustível fossilizado. Incentivar o... É, isso que eu ia falar. Agora, no passado, a gente fazia isso, né, a gente tinha essa preocupação. Agora não temos mais. Dito tudo isso, dito tudo isso, o melhor ator entre os atores ontem é do Brian Cranston e o Trumbull. É inac... Ó, vocês têm que assistir o Trumbull não só por causa do Brian Cranston, que está inacreditável, mas porque a história é muito interessante. É um período do cinema americano e dos Estados Unidos que é muito importante as pessoas entenderem que é essa coisa da caça aos comunistas, que não existia comunista. Não existia nada, né? O Trumbull é um filme que, como o filme não é brilhante, mas o Brian Cranston é brilhante e a história tem que ser contada, né? Que foi uma época que a Guerra Fria estava no auge e todo mundo via comunista em todo canto e temos que pegar os comunistas. Nunca teve comunista nos Estados Unidos? Nem vai ter, gente. Não tinha nada. Só que isso foi um período que ferrou o cinema para todo mundo, né? E o filme deixa isso muito claro. Perderam todos, porque perdeu quem foi chamado de comunista e colocado na lista negra e não podia trabalhar, como é o caso do Trumbull, e perdeu quem foi obrigado a dizer nomes de colegas e também ficou sujo, né? O Eli Kazan foi vaiado. Claro, claro. Porque ele fez isso para continuar trabalhando. Então, era uma escolha meio canalha de todos os lados. Eu não vi The Danish Girl, nem sei se eu vou ver, porque eu não tomo paciência. perguntou se é estereotipada a interpretação ou não. É caricato demais. Sabe o que é engraçado? Olha que engraçado. Eu coloquei no meu Facebook isso, porque eu nem fiz texto desse filme que não valia a pena, e falei que ele é um caricato e tal. Aí um amigo que é crítico de cinema, que é gay, falou que se você tivesse 20% de homossexual em você, você entender que o olhar dele transmite uma coisa. Aí um outro amigo que é crítico de cinema, que é gay também, respondeu embaixo, falou que eu sou 100% gay e achei o cara o ódio ruim também. Eu só escrevi assim, fatality. Mano, é ruim. Ele é caricato. Ele fica assim o tempo todo. Ele coloca o vestido e fica assim. Sentindo o tecido. Não, melhor foi o... Ai, como chama? É horrível, velho. Exatamente aquilo, viu? O cara fica fazendo as poses, assim. E é tão ridículo o filme que é tão rápido, tipo, o cara, tudo bem, é casado com a Mina, casado com a Alicia Vikander, aí ela precisa de... A modelo dela não vai, aí ele vai vestir a roupa da modelo porque ela precisa pintar. Eu não vou vestir, não vou vestir. Ah, não, só coloca o vestido por cima. Ele coloca o vestido, ela tá pintando e ele começa. Estou sentindo o tecido. Aí eles vão numa festa e falam, pra brincar... Você acha que o roteiro é ruim? Porque a história é verdade, né? Eu acho. Mas você acha que o roteiro é ruim? O roteiro é bem ruim. Ele fala assim, vamos na festa, então vamos brincar. Eu vou de Lily, né? Que é a personagem. Aí ele vai na festa, aí ele dá um beijo, não calha. Aí quando eu chego em casa, a mulher fala, que parada foi essa? Não fui eu, foi Lily. Eu não sei o que está acontecendo. E eu assim, mano, ele vestiu a roupa dois segundos. Como assim? Já tá tudo... Ah, meu Deus, estou confuso com a... É o roteiro, o roteiro é bem gostado. É ruim demais. É assim, você pega um roteiro ruim, um diretor que é ruim, porque o Tom Hooper fez o discurso do rei, que me poupe, né? É um filme pesado e chato. Ele se salva, porque tem um elenco que realmente é muito bom. Ele fez Le Miserable, que na metade eu já estava querendo matar todo mundo no cinema. Se eu tivesse uma metralhadora, eu ia para a capa dos jornais, eu ia matar todo mundo. Tipo, tá gostando do filme? Porque é ruim demais, cara. Tem uma coisa engraçada no Dance Girl, que eu lembrei... Eu lembrei quando eu li a revista Mad, que a Mad fazia sátira de filme, né? E eu li a sátira do Love Story. E o Love Story é assim, a pessoa morre e vai ficando bonita à medida que vai ficando perto de morrer, né? vai morrendo e vai ficando mais linda. E a morte do Ed Redmayne no Velho Dinamarquesa é uma coisa assim... Olha o spoiler. É uma história real, gente. Ah, tá bom. O cara morreu. Me levem até o jardim. Ele vai no jardim, ele segura a mão da mulher e fala assim, eu estou bem, eu estou feliz. Aí você fala, você está de sacanagem comigo vendo que fizeram essa cena. é isso. Ele segura a mão dela e tem um close na mão e ele faz... Aí solta. Aí você fala, não, velho. O cara não pode ser tão vulgar para dirigir um negócio assim, mas ele é. Vulgar é mais, né? É vulgar. E assim, a história dela, porque a Lily, ela teve cinco operações de mudança de sexo. Não é mais mudança de sexo, é como é que é? É... É... Reestruturação... Não é reassignment, antigamente é realignment, sexual realignment, não é mais, é outro termo agora. É reconfirmação. Porque a... Reconfirmação... O termo politicamente correto, eles não estão realinhando o seu sexo. Não, eles estão mudando. Eles estão apenas... Confirmando o que você já é. Isso, exatamente. Tudo bem, o termo eu acho que é justo. Não, não, eu acho que é mais explicativo. A Lily, de verdade, ela fez cinco operações e ela foi pioneira em se submeter a isso, que é uma coisa, imagina... Na época, imagina o que é isso. Na época, era uma coisa punk rock isso acontecer, você mudar o sexo de uma pessoa. No filme é assim, chega no médico, o médico fala, a operação é um risco. E ele fala, eu vou correr, porque this is not my body. This is not my body. Aí você fala, eu ria no filme. Eu não podia, mas eu ria no filme, não dá. Resumão do Oscar, vamos lá, vai, organiza para a gente terminar. Resumão do Oscar. Vai. Não tivemos um grande vencedor, tivemos uma coisa pulverizada. Mad Max foi o que ganhou mais Oscar, número de Oscar, mais prêmio técnico. Spotlight ganhou filme e roteiro. Mas a gente está aparecendo no espelho ali, só isso que eu queria te avisar. Senta. Sai. Não bata na câmera. Nem lá. Maria. Quase me deu com a cabeça. Vai. E The Revenant, eu acho que o grande vencedor na notícia teve foi o DiCaprio. E o Chris Rock. Os dois, eu acho que foram os grandes destaques da série. Quem venceu no Oscar foram DiCaprio e o Chris Rock. Arrasaram, eu acho. Acho que foi... Porque honestamente, ano que vem... E acho uma pena que as pessoas não assistiram essa edição do Oscar por causa de todos os discursos interessantes e coisas interessantes que aconteceram no prêmio. Acho que foi muito importante. E o Chris Rock tem que continuar apresentando o Oscar. Eu acho que ele é o cara para continuar ali. Com a produção que foi do Reggie Hudlin, que é um produtor que é negro, que também é roteirista e roteirista de quadrinhos também. Então eu acho que a festa foi bacana. Ano que vem, a gente vai ver o reflexo de tudo isso que rolou esse ano. se vai ter mais indicados de diversidade. Porque não é só negros, né? Negros, latinos, asiáticos. Na verdade, a gente estava... A gente fez um post no Petisco semana passada falando de uma coisa que, assim, as pessoas falam muito de diversidade, 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 mas na verdade é normalidade. É a amostragem normal do mundo, gente. Do mundo, exato. É assim. Não é que é diverso. É que é tipo, o mundo tem uma amostragem. E o mundo é diverso. Ponto final. Exatamente. Ponto final. Só precisa ser normal, que nem o mundo. A gente vai falar da minha coluna no Petiscos que finalmente eu descobriu. Olha, o Sadovski. Vamos falar? Ele tem uma coluna no Petiscos. Que não começou ainda. Que não começou, porque é um pouco enrolado. Mas tudo vai dar certo. Mas agora eu já sei até o nome da coluna. Tudo bonitinho. Coluna do meio. Não. Tá bom. Não. Não é isso. Tá bom, tá bom. Não é isso. Eu queria uma vez escrever uma coluna de publicidade chamada Coluna do Meio. Ninguém deixou inventar isso. Por quê? E a gente tinha inventado um site, o João Paulo, JP, inventou uma vez um site de receitas que chamava Receita Federal. Também ninguém deixou a gente botar no ar. ninguém deixou a gente fazer nada. Eu acho... Porque o Base Aliada é do JP e meu o nome. A gente botou no ar também e o povo não entendeu direito. Aquele povo lá de TV fica meio assustado. Base Aliada. Imagina a quantidade de mention que o programa ia ter hoje. Você tem que ter um... Eu só penso nisso. Você tem que fazer que nem aquela rede de TV que quer copiar a rede de TV maior e o nome dos programas é uma mistura do nome dos programas da rede de TV maior. Então tem esporte fantástico. Sim. E coisas do Nike. Não, eu não copio nada de ninguém não, rapaz. Que é tudo... É nóis. Acabou, né? Gente, este foi o Oscar desta semana. Parem de ficar falando tanto das modas do Oscar. Só peguem o crédito que é legal. Não, a gente não vai fazer Tapete Vermelho porque a gente não se importa. E assistam filmes. Assistam filmes, gente. Tem tanto filme legal. Muita coisa boa em cartaz. Assista Deadpool. E diz que o Wolverine novo vai ser de 18 anos, né? É verdade isso? Vai. Vai. A gente pode até fazer um outro pediço. O pessoal falando disso. Então, isso é um efeito Deadpool? Não. Tá bom. É porque o Wolverine já é mais de 18, né? Já estavam planejando fazer. Agora, honestamente, eu acho que não tinha que ser. Poxa, eu sinto. Voltamos outro dia. Voltamos outro dia. Continua. Pã, pã, pã. Faz aquela cara dramática. Tã, 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 tã. É um esquilo dramático. This is not my body. E, 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 e... Então, pra gente falar do vinil agora, que nada tem a ver com isso. Cara, vinil é... E aí, 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 e aí,